Música Fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista, agir como mediador nas negociações entre empregados e patrões e garantir os interesses coletivos dos trabalhadores são as atribuições do Ministério Público do Trabalho. Tarefas complexas que tem exigido da instituição uma mudança na sua estratégia de ação. O Ministério Público do Trabalho, além da fiscalização, tem realizado a prevenção para evitar violações e garantir os direitos dos trabalhadores. Os procuradores têm coordenado ações de grande alcance que envolvem outros órgãos e organizações sociais e também a realização de muitas pesquisas. Essa é uma postura nova, inclusive, vem indicada, apontada pelo Conselho Nacional do Ministério Público com uma obrigatoriedade dos Ministérios Públicos e aí não só do trabalho do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, de estabelecer planejamento estratégico e estabelecer metas e projetos. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos quatro projetos prioritários que foram estabelecidos pelo Colégio de Procuradores. Então, é a regularização da área de saúde e segurança em frigoríficos e a regularização de saúde e segurança nos hospitais. Então, são esses dois temas ligados à área de saúde e segurança. Além desses dois temas, o trabalho infantil em cadeias produtivas, que é um problema sério que a gente enfrenta. E o quarto projeto, o tema da migração, os imigrantes, especialmente relacionado à questão do trabalho escravo. A força-tarefa que investiga as condições de trabalho nos frigoríficos do Rio Grande do Sul é um exemplo de articulação e ação preventiva. O esforço concentrado já resultou em 31 plantas de frigoríficos de aves, gado e suínos inspecionadas em vários municípios, com recomendações de melhorias em todas elas. Houve pelo menos uma interdição e já foram assinados seis acordos entre empresas e MPT para garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores. A demanda começou em Caxias do Sul logo que eu cheguei em 2006. O Ministério do Trabalho pediu uma reunião para discutir essa questão com a alegação de que eram problemas graves em todos eles e todos iguais, os mesmos problemas. Então, precisava dar um tratamento diferente, um tratamento coletivo. E a gente começou o projeto assim, Ministério do Trabalho e Ministério Público na Serra Gaúcha, em seis plantas. Em 2013, surgiu a NR36, específica de frigoríficos, com diversos prazos para adequação às novas regras. Esses prazos todos se esgotaram em janeiro de 2014. Aí a gente começou um projeto estadual com o Ministério do Trabalho, Ministério Público e Movimento Sindical. Os principais problemas dizem respeito a doenças ocupacionais derivadas da falta de ergonomia, doenças osteomusculares, LER e doenças osteomusculares, e acidentes do trabalho com máquinas e eletricidade. São os principais problemas dos frigoríficos. Em todos eles, nós temos basicamente os mesmos problemas. E um problema básico que dá origem a todos, que é a falta de gestão. A gestão que eles têm de saúde e segurança é obstada pela gestão de produção. Então, eles não conseguem, os profissionais que lá estão e a CIPA, não conseguem implementar uma gestão, na medida em que a administração entender que essa gestão vai, de alguma maneira, prejudicar o nível de produção e a taxa de lucro. Os hospitais estão começando agora. Fizemos dois em Porto Alegre e um em Caxias. Então, o projeto ainda tem que amadurecer mais, tem que pegar mais experiência, mais conhecimento da área, pra gente poder até avaliar a nossa intervenção, se está sendo útil ou não. E temos que observar a evolução dos hospitais. Ainda não deu tempo disso. Na articulação que a gente está fazendo, apenas dois sindicatos estão apoiando o projeto. O sindicato de Porto Alegre e o sindicato de Caxias do Sul. Outros sindicatos já começaram a manifestar interesse. Então, na medida em que houver essa articulação com outros sindicatos, nós vamos para outras partes do Estado também. O parceiro prioritário, historicamente, é a Superintendência do Trabalho, o Ministério do Trabalho, que é um braço do Executivo e que realiza, tem por missão, realizar as fiscalizações. O Ministério do Trabalho sofre por carência de auditores. Infelizmente, o número de auditores vem reduzindo. E nós precisamos, então, encontrar alternativas a isso. E tivemos a grata surpresa de verificar que existem profissionais muito qualificados em outros órgãos e que hoje são os parceiros do Ministério Público do Trabalho, assim como a Superintendência. Então, podemos citar os Serestes, que são os Centros de Referência de Saúde do Trabalhador, pertencentes ao Ministério da Saúde, que fazem um trabalho fantástico na área da saúde. O CREA, na área de Engenharia e Agronomia, fantástico trabalho, parceria fundamental. O Fundacentro, que está ligado ao Ministério do Trabalho e que tem uma atuação muito forte em termos de pesquisa e, especialmente, também o movimento sindical. E um dos pilares do MPT é o combate ao trabalho infantil. Ao trabalho sério do Ministério Público Federal e Estadual, somam-se agora ações de fiscalização e um amplo programa na prevenção. Ele vai ser implantado esse ano já no Rio Grande do Sul. A gente vai escolher um município piloto e vai fazer a aplicação desse projeto, que se chama Resgate à Infância, que é um projeto de prevenção e combate ao trabalho infantil que atua em três eixos fundamentais, que é o eixo educação. Esse eixo vai ser com a aplicação nas escolas do que a gente chama de MPT na escola, que é trabalhar a questão do trabalho infantil diretamente com os alunos e os professores. Então, fazendo uma conscientização maior diante das próprias pessoas que são alvo dessa irregularidade. A gente tem o eixo profissionalização, que é uma busca de estímulo e incentivo à aprendizagem profissional, porque vemos na aprendizagem a grande alternativa para a regularização do trabalho juvenil. E temos ainda o eixo políticas públicas, que é chamar os municípios a efetivamente assumir as suas responsabilidades diante do problema do trabalho infantil. Até os 14 o trabalho é proibido, entre os 14 e os 16 se admite na forma de aprendizagem unicamente, e dos 16 aos 18 é admissível o trabalho, porém com algumas restrições a determinadas atividades. Também o trabalho noturno não é admitido a menores de 18 anos. Quando vai comprar uma roupa ou quando vai no mercado, a gente não vai ver, provavelmente, uma criança trabalhando por ali. Mas a gente sabe que há na cadeia produtiva o trabalho infantil. E ele está invisível, está lá na ponta. Mas isso não significa que ele não exista. Então, as campanhas servem para apresentar isso, para lembrar a sociedade de que a gente precisa olhar para a cadeia produtiva, de que a gente precisa ampliar o nosso olhar diante da infância e da adolescência. Porque a gente tem um dever com isso, a gente instituição e a gente cidadão. A gente tem um dever perante essas crianças e adolescentes. Se você sabe de algum caso de prostituição infantil, você precisa denunciar as autoridades pelo fone 100. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul. Infelizmente, o trabalho infantil é uma constante ainda enquanto denúncia. A gente recebe com bastante frequência e, infelizmente, são denúncias sérias. Muitas vezes chegam notícias de exploração sexual comercial de jovens, de crianças. Muitas denúncias também de envolvimento dos jovens no tráfico ilícito de entorpecentes, que são situações muito delicadas, muito violentas para as pessoas que sofrem esse tipo de atentado contra a sua pessoa. Os imigrantes também têm recebido atenção especial do Ministério Público do Trabalho no Brasil inteiro. Aqui no Rio Grande do Sul, a atuação do MPT mescla o combate ao trabalho escravo e o acolhimento aos trabalhadores estrangeiros. O Ministério Público tem duas linhas de atuação. Uma é conduzida na área da CONAET, que é a coordenadoria que trata do trabalho escravo. E essa linha de atuação é uma linha basicamente repressiva. Mas existe uma outra forma de atuação, que também é importante, que é uma atuação preventiva. Então, nós sabemos muito bem, por exemplo, que os imigrantes têm grande dificuldade na comunicação. Isso dificulta, inclusive, saber por qual razão está sendo despedido ou em que modalidade está sendo contratado. E, por exemplo, nessa linha de atuação, uma das recomendações que se tem feito aos sindicatos é de que eles, nos seus acordos, nas suas convenções coletivas, estabeleçam que o contrato, ou qualquer documento relativo à relação de trabalho, seja feito também na língua materna. Ou seja, se estabelece aí uma possibilidade de ele entender o que está assinando, entender o que vai se passar com ele no contrato. Essa recomendação já foi acolhida, por exemplo, pelo Sindicato da Constituição Civil em Porto Alegre. Além dos programas de prevenção, o MPT segue nas ações de fiscalizar as relações de trabalho através das denúncias recebidas. E isso envolve questões como a segurança do trabalhador, o assédio e até negociações por causa de falência de empresas. Algumas dessas questões, de uma só vez, podem envolver milhares de trabalhadores e as suas famílias. Nessa época de crise política, crise financeira, as demissões são muito grandes. É um número muito grande de demissões. Muitas empresas fechando, encerrando suas atividades. E outras não encerrando suas atividades, mas despedindo um número grande de trabalhadores. E para que haja essas despedidas, há necessidade, no primeiro momento, de que o sindicato participe de uma negociação com o sindicato, prevendo benefícios para aqueles trabalhadores, além daqueles que normalmente são concedidos. Ou até mesmo que nessa negociação, os próprios sindicatos consigam reverter essas despedidas. Que há outros instrumentos para a reversão dessas despedidas. Isso também sem desconsiderar o fato de que em muitos municípios, muitas vezes pequenos, de porte pequeno, uma despedida de 600, 700 trabalhadores vai afetar, sob maneira, a economia do próprio município. Podemos dizer que toda a população trabalhadora é potencialmente beneficiada com a nossa atuação. Porque uma das diferenças de atuação do Ministério Público, e não só do trabalho, o Ministério Público em geral, é que ele atua para o que está acontecendo agora e previne o futuro. Quer dizer, quando a gente chama uma empresa que diz, este andame está irregular e ele pode acabar matando um trabalhador, a gente está dizendo que este andame é irregular para este trabalhador que está lá agora e para todos os outros que serão empregados depois. Portanto, não é exagero dizer que toda a população trabalhadora está atingida pela atuação do Ministério Público. A internet ajuda a facilitar o acesso dos trabalhadores individualmente ou por meio das suas entidades representativas ao MPT. Pelo site www.prt4.mpt.gov.br, é possível registrar denúncias, registrar petições, solicitar a mediação dos procuradores em negociações e acompanhar os processos. O passo a passo da denúncia tira dúvidas dos usuários, que não precisam da mediação de advogados para acessar o Ministério Público. Há possibilidade de o denunciante requerer o sigilo da denúncia. De outra parte, ainda que o denunciante não requer o sigilo, ele não pode sofrer qualquer represália. Elas podem chegar de diversas maneiras. Pode chegar pelo site que a gente tem, pode chegar por telefone, pode chegar por carta, pode chegar por e-mail, pode chegar de qualquer forma, de qualquer maneira. Que a denúncia chegar, nós vamos tratar dela. Se ele chegar no papel de pão, jogar debaixo da porta, nós vamos tratar dela. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto